Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre sete estratégias para ter uma leitura mais eficaz. Todas essas ideias foram tiradas do livro Reading Instruction Dead Words, de Michael Presley. E eu deixarei a referência desse livro no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Dito isso, vamos começar! A primeira estratégia trabalhada no livro é a do conhecimento prévio. Esse é o processo no qual o leitor ativa os conhecimentos que ele já possui sobre o tema que o texto abordará. Geralmente isso ocorre até mesmo antes da leitura iniciar e ajuda muito na contextualização dela, na contextualização do assunto. E você pode fazer isso pensando, refletindo sobre outras experiências que você já teve com leituras ou outras vivências relacionadas ao tema. A segunda ideia é a conexão. A conexão é muito importante. Ela ocorre quando você faz a ligação de uma informação do teu conhecimento prévio com uma informação do teu conhecimento adquirido agora. É muito difícil você internalizar algo totalmente novo. No entanto, se você liga esse novo conhecimento a algo que você já sabe, fica muito mais fácil de memorizar. Porque quando você lembrar desse algo que você já sabe, você lembrará desse algo novo que você acabou de aprender. Depois, inferência. O que é a inferência? É uma forma de interpretação daquilo que não está explícito no texto. Ou seja, você vai fazer hipóteses, vai pensar em possibilidades, suposições. Ela ajuda a ampliar a tua capacidade de pensar, o teu pensamento crítico. A você ser capaz de entender não apenas o que está ali na sua cara, mas também o que não está. A interpretar a escolha do autor. E também temos a visualização. A visualização ocorre muitas vezes de uma forma espontânea. Ou seja, não é algo que você costuma planejar fazer. No entanto, se você já tiver um conhecimento dela, essa espontaneidade acaba sendo minimamente direcionada. Através de uma relação, às vezes até mesmo emocional com o texto, nós vamos criando imagens na nossa mente a partir dele. Essas imagens mentais são muito mais comuns, é claro, no universo da ficção. Quando os cenários são descritos com mais detalhes, as características dos personagens. Isso ajuda não apenas no entendimento, na memorização do texto, mas também ajuda você a apreciá-lo. O que é muito importante em uma leitura literária, sobretudo. A próxima é realmente bastante relevante. Eu recomendo que ela seja feita principalmente para artigos científicos. Trata-se das perguntas ao texto que você deve fazer durante a sua leitura. O leitor vai realmente trazer ali perguntas de aspectos, de temas que não ficaram tão claros para ele durante a leitura. Se essas perguntas forem feitas após, por exemplo, o fim de um capítulo, de um parágrafo, não vá pesquisar imediatamente, porque elas podem ser respondidas na sequência. No entanto, se não forem, você, leitor, terá que ser um pouco mais ativo e fazer a sua pesquisa. Também temos que ter uma consciência de que um texto, por mais que consiga trabalhar muito bem com determinado assunto, dificilmente vai esgotá-lo. Sempre há algo a mais para se dizer que não foi dito naquele texto. E isso é algo que eu gosto de repetir bastante, principalmente para aqueles alunos que acham que vão aprender apenas assistindo às aulas. Porque quando a sua construção de conhecimento se pauta exclusivamente nisso, o teu conhecimento vai ser um conhecimento limitado ao conhecimento de um professor. Por outro lado, quando você pesquisa outras coisas além da sua aula, você vai ter acesso a outras informações, a outras formações, a experiências de outros professores, escritores, pesquisadores. Ou seja, a sua formação será muito mais completa, mais ampla. É claro que nós já temos isso ali na aula, quando o professor traz textos de pesquisadores, não traz apenas textos de sua autoria. Mas ainda assim nós temos a forma como ele explica aquele texto, a forma como ele interpretou. E um texto pode ter, e geralmente tem, outras formas de interpretação. Não quer dizer que a interpretação dele estava errada, que ela estava certa, mas quer dizer que ela não é a única. Mas se você estudar apenas pela aula, ela será a única para você. Então você consegue entender essa limitação na qual você se coloca? Vamos falar agora da sumarização. A sumarização consiste em elencar as informações mais importantes do texto, realmente ali em tópicos. Você busca a essência de cada parte que você lê, os elementos mais importantes. Enfim, esta é uma parte bastante subjetiva, porque vai depender muito de cada leitor. Aquilo que você procura numa leitura pode ser, geralmente é diferente daquilo que outro leitor procura. Essa parte fortalece bastante o armazenamento da informação, do conteúdo lido. Porque você vai ter selecionado e vai ter relido aquilo que você selecionou no momento que você escreve. E com essa repetição, o seu cérebro vai entender que você quer que ele memorize aquilo, diante de tudo aquilo que você leu antes. Depois temos a síntese. A síntese consiste em resumir o conteúdo lido. Escrever com as suas próprias palavras. Escrever aquilo que você entendeu daquilo que você leu. Porque quando você escreve com o seu vocabulário, com as estruturas que você utiliza na sua escrita, fica mais fácil de você memorizar do que com o vocabulário, com a escrita de outra pessoa. E aí, há uma diferença entre a sumarização e a síntese. A sumarização é realmente escrever em tópicos. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer ali uma leitura de Dom Casmurro utilizando essas estratégias. Na sumarização, eu colocaria lá o ano em que o livro foi publicado. Anotaria questão dúbia da traição. Nome dos personagens principais, Dom Casmurro. Capitu. Intertextualidade com o Otelo. Relações patriarcais, que foram temas que eu vi. São ali algumas informações soltas que eu vou lançando em tópicos. Já na síntese, eu faria realmente um resumo. Dom Casmurro é um romance do escritor brasileiro Machado de Assis. Ele foi publicado primeiramente no ano de 1899. E é narrado por Bento Santiago. Um homem cujo casamento foi destruído pelos ciúmes que sentia de sua esposa Capitu. Esse é só um exemplo. Mas é isso. Acredito que ter consciência dessas estratégias é algo bastante relevante para tornar as nossas leituras mais profícuas, mais eficazes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir se gostaram. Também se inscrevam se forem novos por aqui. E deixem ali nos comentários se vocês já usavam alguma dessas estratégias mencionadas no vídeo de hoje. E deixem ali nos comentários.